O Lula, ele precisa de apoio pro segundo turno, ele precisa da sensatez de gente que infelizmente tá usando mesquinhez em vez de lógica. Na hora de que você for pra urna no dia 30, tenta fazer com que o seu cérebro comande o seu dedo e não o seu fígado. Por favor, eu te imploro. Não seja mesquinho, porque é isso, cara. A luta, ela é maior do que nós, tá ligado? Se você tem a condição de ter uma internet 3G pra assistir esse programa ao vivo no almoço... Batemos 15k assistindo aqui, hein? 15 mil pessoas. Na Twitch 2. Então nós temos 17 mil pessoas vendo isso agora. Internet brasileira, essa eleição não é sobre vocês, porque se você tem condição de parar o seu almoço pra ter uma internet, um computador pra assistir, esse voto no dia 30, ele é menos pra você do que ele é pras 30 milhões de pessoas que estão com fome agora. Exato. Pros 15 milhões de desempregados, pras pessoas LGBTQIA+, é pra muita gente, mano. Sim, a galera preta, periférica, todo mundo. Sabe o que é muito louco? Quando você for votar, não pensa, ah, vou ferrar o Cauê. É. Não é isso. Tipo, a gente nem... Oi, Betista. Oi, Betista. No final, o Cauê nem vai saber de tipo, nossa, o cara, o Julinho Play tá votando no... Caralho, mano. O meu imposto de renda de 2022 tá muito melhor do que o de 2015, mano. Eu não tô votando por mim, não. Se não, eu votava no Felipe Dávila, tá ligado? Eu votava no candidato que mais tem chance de explodir o dólar e o euro pra eu ficar suavão. Ficar suavão. E não morrer de infarto, vindo aqui e dedicar a minha vida ao caminho difícil, tá ligado? Exatamente. Por que que eu não fiquei reagindo a TikTok? Porque eu não consigo conceber a ideia de que num país onde tem tanta riqueza, num país tão maravilhoso como o nosso, tem gente morrendo de fome agora. Sim. E você tem o poder de resolver essa fita dia 30. A gente sonhou com o primeiro turno, mas a gente tava com o pé no chão. E ontem, durante a apuração, eu falei assim pros meus brothers, mano, a gente vai parar lá nos 48,5. Não se decepcionem. O cenário de segundo turno, ele tava... Era uma possibilidade real. Eu errei por 0,5%. Aí. O meu outro brother lá, o Caio, falou, mano, vai ser 48,12. Ele errou na fração. A gente acredita ainda na luta, mano. A abstenção vai diminuir o eleitoral, com isso o Lula cresce. Mas nós ainda precisamos de você. Deixa a mesquinhez de lado. Deixa a sua ideologia de lado. No dia 30, eu tô implorando pra você apertar 1,3 e confirma em nome de quem tá morrendo por culpa desse governo. É só isso que eu peço, tá ligado? A gente não aguenta mais. Eu vou fazer um relato pessoal. Desculpa, eu tô... Eu tô um pouco... Cuidado, caralho! Não, não, não. Tô mal no coração, não. Eu tô... Eu tô... Foi mal, foi mal, foi mal. Pera. Calma, tem crise. A fita é a seguinte, mano. É... A gente escolheu... Foi mal, peraí. Não, fica suave. Eu podia ser um influenciador que tava tomando o caminho fácil, tá ligado? Fazendo vídeo de gameplay, o caralho. Só que a gente escolheu realmente dedicar nossa vida a algo maior, tá ligado? A gente mora, infelizmente, num país muito desigual e a ascensão foi mal, mano. Eu não acredito que eu não tô conseguindo falar, mano. Não, relaxa, Cauê. A gente tá vendo a ascensão de uma extrema direita, que é algo que me assusta muito, não individualmente. Eu não tenho medo de nenhum extremista, tá ligado? Se não, eu não saia na rua, se não, eu não fazia o que eu faço. Eu tenho medo da falta de empatia, eu tenho medo da morte da sensibilidade do coração, tá ligado? Não é sobre ser petista, não é sobre ser esquerdista, é sobre ser humano, velho. É sobre ser humano. Me assusta saber que um país tão maravilhoso como o nosso, mano, que era reconhecido internacionalmente, no mundo, como um país de gente boa, tá ligado? Um país de gente foda. A gente tem que tá aqui implorando pra você não reeleger um fascista, irmão, sabe? Então é o seguinte, mano. A gente vai seguir aqui nessa até o fim, enquanto a saúde der, sabe? Eu não quero morrer fazendo isso. Isso aqui é minha vida, mas a minha vida também é minha família, meus amigos, é minha vida pessoal. Eu não sei até quando eu consigo fazer isso. Os últimos quatro anos foram os mais difíceis da minha vida. Por mais que eu tenha... Não adianta prosperar financeiramente e deteriorar mentalmente, sacou? Psicologicamente tá tudo fodido, né? É, eu... Na semana passada, eu dei entrada no cardiologista, a minha pressão tava 16 por 10. Eu tava com uma taquicardia que não parava. O cardiologista me deixou ainda mais apavorado, porque do jeito que ele olhou pra mim, ele falou, ó, eu tô te receitando isso aqui agora, você corre pra farmácia e toma isso agora. Só faltou ele falar, acho que por ética profissional ele falou, Cauê, falta pouco pra você infartar, irmão. Vai lá. E aí eu quero te ver ainda essa semana. Você volta aqui, hein? Ele falou de um jeito que eu fiquei tipo, ok, deu ruim. E isso, eu escolhi isso, tá ligado? Eu escolhi isso, porque não é de hoje que o meu psicológico me atormenta, tá ligado? Eu escolhi isso. Eu, ontem de noite, depois de ver o resultado da eleição, eu fui tomado por uma motivação, tá ligado? Eu falei, mano, não pode ser diferente. Eu não posso ficar em casa amanhã. Eu não tô pronto pra voltar ainda. Mas eu tenho que estar lá, mano. Eu tenho que estar lá porque eu não consigo. Eu fui influenciado desde pequeno, desde um adolescente revoltado, um anarquista sem causa, ouvindo Rei Jaguense de Machines, Sistema Fadal, Sepultura, falando de denunciando causas ambientais e falando dos indígenas e tudo. Eu sempre fui influenciado. Essa coisa me motiva, mano. Só que eu achei, eu acho que você aí de casa também, você tá assustado de ver que, apesar de tudo, apesar de tanto acesso à informação e de tanto progresso em tantos campos, ainda existem 51 milhões de brasileiros que caíram nessa armadilha. E não é, desculpa, não é caíram na armadilha não, porque tem muita gente ruim mesmo, tá ligado? Tem a tiazinha que foi convencida pelo zap bolsonarista que o Lula é o maior bandido do Brasil e que só o Bolsonaro defende o cristão. Tem a tiazinha, mas tem muita gente ruim e mau caráter, mano. Que tá se aproveitando disso tudo e ainda não embala. É, tem muita gente ruim, sim, mano. E me dói saber que eu ando entre elas, tá ligado? Me dói saber que entre os meus amigos omissos tem filho da puta que votou em fascista, mano. Sim. Então, assim, não poderia ser diferente. Eu tô aqui me sacrificando, eu vou até o final, mas eu não sei se eu tenho mais quatro anos de saúde pra isso, tá ligado? Eu não tô aqui fazendo nenhuma chantagem emocional e dizendo Ah, e se o Bolsonaro ganhar eu desisto. Não, mano. Eu não vou. Mas eu não sei se eu posso, tá ligado? Em algum momento o meu médico vai falar Eu não sei o que você está fazendo, mas se você continuar você vai morrer. E é nesse momento que eu vou falar Desculpa, eu fui até onde deu, tá ligado? Sim, sim, sim. Mas enquanto der estaremos aqui, tá bom? Sim, sem dúvida. Você não vai estar sozinho não, hein, tá? Eu, o Buba aí, ó. Camilo, o Toso, todo mundo aqui junto contigo também, mano. Todo mundo no chat também, mano. Galera do chat. A gente tá tudo junto com a gente.